O comboio da Polícia Rodoviária Federal chega agora à sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente em Rondonópolis acompanhando os três veículos que acabaram sendo apreendidos apenas nestas últimas horas na cidade Polícia Rodoviária Federal que tem as informações de como foi feito esse trabalho Esquevam pelo menos três caminhões do domingo para o amanhecer da segunda-feira Sem dúvida, essas últimas cargas especificamente foram dois na data de ontem e hoje na madrugada o terceiro que estava inclusive sem qualquer documento fiscal ambiental da carga E qual a situação dos veículos? Qual a irregularidade constatada? Então, esse mais grave não tem documento qualquer com relação à origem da madeira a nota fiscal está desamparada totalmente de tudo o que comprova é que a madeira realmente é clandestina fruto aí de ausência de qualquer projeto de manejo os demais não, contemplam parte só da carga, estão com excesso de peso todos eles e por não condizer a quantidade declarada na nota com o existente no veículo ele é encaminhado ao órgão ambiental para fazer a descarga Todos os veículos com excesso de peso? Sim, sim, aí tem veículos até com 18 toneladas de excesso aguardando a descarga alguns com 13, com 10, mas todos os que estão aqui ou apresentam alguma irregularidade com relação ao peso e especificamente com relação à nota que não contempla toda a madeira que está no caminhão Para contabilizar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal desde a última sexta-feira até o amanhecer da segunda-feira já são nove cargas apreendidas Sem dúvida, desde a quinta nós temos esses veículos, foram todos os finais de semana também entregues aqui na sexta, no sábado então é um trabalho diário que a gente tem, mas realmente esse período do ano agora, no fim do ano, parece que eles aproveitam esse momento aí do fluxo maior de veículos e a demanda do nosso trabalho realmente ficar mais envolvida aí com relação ao fluxo de fim de ano dessas operações eles aproveitam esse momento para querer passar, ser desapercebidos mas alguns não tiveram esse sucesso